Se tu queres boa música respeita produtor Se tu queres instrumental é falar só com o produtor Se tu queres ter um vídeo fala só com o produtor Por uma sessão de foto vai falar com o produtor Música pra bater na rua já bateu no produtor Não fica parada, lhe mostra o toque do produtor Essa é a dança do produtor, mamá A dança do produtor, mamá Essa é a dança do produtor, mamá A dança do produtor, mamá Essa é a dança do produtor, mamá O toque é do produtor mamã Esse toque é do produtor mamã O toque é do produtor mamã Produtor é produtor é coisa dura 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 Produtor é produtor É o ponto de partida pra divulgação de famas, nomes e tudo que é talentos Essa vai pra ti que não respeita produtor Contigo sou gerilson, mano, fico buluzento Você não entendeu ser produtor é coisa dura Todos os dias quem edita isso é coisa fascinora Às vezes não comemos tanto tempo no projeto sem tempo de levantar Tô preso no castelo e já não posso namorar, ei Essa dança do produtor, mamã A dança do produtor, mamã Essa dança do produtor, mamã A dança do produtor, mamã Esse toque do produtor, mamã O toque do produtor, mamã Esse toque do produtor, mamã O toque do produtor, mamã Rala beck pra todos vocês Amigos de produção, colegas Pra todos os produtores e editores de filme, áudio É Angola, por aí fora Eu sei o quanto é doloroso Essa dança é do produtor mamar A dança é do produtor mamar Essa dança é do produtor mamar A dança é do produtor mamar É se toque do produtor mamar O toque do produtor mamar É se toque do produtor mamar O toque do produtor mamar Tchau, tchau.